E então depois neste link, neste QR Code, podem fazer download, bem, então um documento Word já preparado, explicado e com o modelo pronto a utilizar, então do plano de matinho digital. Porquê? Temos que pensar em relação à comunicação do meu negócio. Eu vou fazer online, vou fazer só offline, ou online e offline? Eu gostei imenso, acho que é muito interessante para quem tem algum negócio na internet. Foi realmente interessante. Em duas horas senti que aprendi imenso e fiquei com vontade de fazer o curso, porque acho que nos falou de ferramentas realmente importantes para otimizar o negócio e para saber gerir e medir e perceber que negócio é que temos e de que maneira que o podemos aumentar. O livro de direitos de autor, que está alojado na Wikimedia. Portanto, tem aqui já um conjunto de opções para utilizar imagens, não infringindo o direito de autor, portanto, podendo usar comercialmente. Portanto, tem aqui um conjunto de opções para eliminar o nosso site. Obrigado.